Peso preto de polímero orgânico em menos de 3 minutos. Tá interessado? Olá, eu sou a Poli Matos e hoje eu vou te mostrar um dos melhores farms de polímero orgânico que a gente tem aqui no ARC. Por coincidência ele fica aqui no mapa Aberration, mas não é o melhor farm de polímero do Aberration, é do jogo. Um dos, na verdade. Essa aqui é a localização para você descer lá no farm de polímero, ela fica na zona verde 43.4, 42.9. Descendo aqui vocês vão ver que tem essa pedrona, a cachoeira, continua descendo aqui vocês vão ter um lago que é onde deságua a cachoeira e alguns cristais, vai até lá embaixo. E pronto, chegamos no grande farm de polímero do Aberration. Importante, este farm é aqui do ARC Survival Ascended, eles melhoraram essa parte desse farm de polímero que já era roubado lá no Evolved, mas aqui ele está sim a níveis estratosféricos. Quando você chegar aqui no chão, você vai ver que tem várias plantinhas aqui no chão, algumas árvores, pedras e tal, mas o que vai chamar mais a sua atenção? No meio dessas plantas, você vai ver essa planta branca esquisita e ela tem uma quantidade muito grande aqui nessa área que eu mostrei para você. Tudo quanto é arbustinho de plantinha esquisita, está lotado dessas plantas brancas que meio que parece um algodãozinho. Acho que você está vendo a quantidade dessas plantas brancas que tem aqui. Quando você coleta essa planta, mesmo com a mão, você vai pegar diretamente polímero orgânico. A melhor opção para você farmar essas plantinhas aqui no Aberration é com o urso. E antes que você tenha dúvida, não, essa área onde eu estou aqui, ela não é radioativa, tá? Vou mostrar para você aqui um exemplo do urso fazendo a coleta deste polímero orgânico. Tá 1x na configuração aqui. Vou pegar aqui uma zona com todas as plantinhas. Olha o tanto de polímero orgânico que ele pegou em 3, 4 mordidas. É um absurdo. Inclusive, vou deixar de fundo aí para você imagens farmando com um urso. Em menos de 3 minutos, eu dei peso preto no meu personagem de tanto polímero. Porque a gente pega um pouco de polímero, passa para o nosso inventário e joga fora a fibra, porque ele farma bastante as berries e os cogumelos. Vai puxando todo o polímero que rapidinho você vai dar peso preto. Poli e o Moshops, ele também pega este polímero. O Moshops, ele não consegue farmar essas plantas com nenhum dos dois ataques dele. Eu não sei o motivo do porquê ele não farma essas plantas, mas enfim, o Moshops não farma o polímero. Mas mesmo que você não tenha o urso, você pode descer aqui nessa área e farmar com a sua própria mão. Ou até mesmo usar uma foice. A foice sozinha, já na sua mão, pega uma quantidade muito bacana. Mas de novo, o urso é a melhor opção aqui. Até porque nessa região, de vez em quando, aparecem uns carnívoros. Então é importante você estar com uma criatura minimamente forte que consiga matar as criaturas. Como nem tudo na vida são flores, a maior dificuldade dessa localização aqui é que você vai ter que literalmente descer um penhasco para farmar aqui embaixo. Lembra que essa zona aqui não é radioativa. Mas para sair daqui pode ser sim um problema para você. Obviamente que se você tiver a Bob Tal Tales, você pode vir voando com o Zeppelin, pegar o seu polímero, inclusive trazer o urso em cima dele e levar o urso embora do jeito mais fácil que tem. Mas se você não tiver a Bob Tal Tales, você pode descer de Rock Drake. Você pode sim descer aqui de Willing. O Willing sobe esse paredão muito fácil quando você usa o dash e o agarramento na parede, como vocês estão vendo aí nas imagens. Ele recupera a estamina quando ele está grudado na parede, então ele não precisa também ter uma super estamina. O problema do Willing, na verdade, vai ser o peso. Você vai precisar ofar peso nele para conseguir subir com esse tanto de polímero. E claro, você também pode colocar um teleporte aqui embaixo ou às vezes alguém do seu servidor já colocou um teleporte aqui embaixo. Inclusive, se você colocou um teleporte aqui embaixo, deixe ele público para o pessoal poder usar. Você também pode vir aqui e pegar o seu polímero, obviamente, de traje tech e sair voando. Dá para subir de escalador, Poli? Caraca, é muito alto. Você vai precisar de muitos escaladores e pegando estamina no caminho e torcer para não dar nenhum terremoto para você cair da parede. Mas até que dá. Eu recomendo que vocês façam isso de escalador? Não. Mas dá. Levando em consideração que aqui no Aberration a gente consegue craftar o elemento sem necessariamente fazer o boss com essa quantidade absurda de polímero que a gente consegue coletar super rápido aqui com o urso, eu realmente acho que você deveria considerar montar uma basezinha aqui no Aberration. principalmente se você estiver no Endgame. E se esse vídeo te ajudou, não esquece de me ajudar de volta deixando o seu like. Se você ainda não for inscrito, considera se inscrever aqui no canal, assim você me ajuda também a chegar logo a 100 mil inscritos. Um beijo e um queijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.